Então vamos lá, falar um pouco de Nando Moura, esse cidadão ali, que se acha super engraçado, ele se acha o cara mais engraçado do mundo. Pode fazer stand-up, pode fazer comédia, não do Moura, ele falando de Pabro Marçal, fazendo o reato do Pabro Marçal, dá uma soltada aí só para... Eu sei do que vocês querem que eu fale, vocês querem que eu fale a respeito de Pabro Marçal, ele será o novo presidente brasileiro, uma alternativa entre dois tribunos, entre dois tribunos. Pabro Marçal, pode tirar o Pabro Marçal, aí tu já deixa no coach aquele outro. O que acontece? Esse é Nando Moura, quem é Nando Moura? Antes da internet ninguém sabia quem era Nando Moura, ele era um professor de música, frustrado, que não existia antes da internet. Ele já falou muito mal do YouTube, com razão, até porque o YouTube regrediu muito, mas se não fosse o YouTube, Nando Moura não existia. Nando Moura, que fez muito sucesso fazendo treta com o garoto espertinho, Felipe Neto. Muita treta com o Felipe Neto, aí ele começou a existir. Então podemos dizer que Nando Moura é um subproduto de Felipe Neto. Aí depois ele foi ganhando os seus Nando Minhos, ganhando o seu povo Nando Minhos. Agora ele está falando de Pabro Marçal. Beleza. Eu não estou defendendo o Pabro Marçal, até porque eu não sei realmente quem é Pabro Marçal. Que eu saiba, ele faz palestra, ele diz que não é coach e ele tem empresas. Mas ele tem uma história, mas ele tem uma história, que tem empresas. Querendo ou não, ele ajudou muitas pessoas através do seu trabalho de palestra. Agora se ele é evangélico ou não de verdade, eu também não sei, eu não o conheço. Mas quem é Nando Moura? Para falar de Pabro Marçal. Está vindo aí a política. Pabro Marçal é um presidenciável. Então está todo mundo falando Lula, Bolsonaro, Bolsonaro e Lula. Pabro Marçal está vindo aí com força na política. Está vindo com força. Até porque tem pessoas que estão ajudando. Um deles é o Selar Malafaia. Ajudando indiretamente porque está respondendo as suas tretas. Mas eu quero ouvir a proposta do Pabro Marçal. Vendo que Bolsonaro me decepcionou. Eu não estou falando que ele roubou. Eu não estou falando que ele participou de corrupção ou não. Eu estou falando que ele me decepcionou. Eu esperava muito mais dele. Bolsonaro que ficou, acho que 27 anos, se não me falha a memória, como deputado federal. E não conseguiu aprovar quase lei nenhuma. Quase nenhuma. Mas, segundo... Eu já ouvi, parece que ele fez 500 leis. Vai ser aprovada, mas não foi. Por quê? Bolsonaro era um deputado de baixo, claro. Aí ele foi, se tornou presidente pelas críticas. Então, às vezes, quando você pensa que está perdendo, é aí que você está ganhando. E foi assim que Bolsonaro ganhou. Mas, infelizmente, me decepcionou. Vamos que, daqui até a eleição, ele consiga reverter essa situação. Então, fico entre Pablo Marçal, o projeto dele, até porque ele é muito inteligente e tem história para contar. Diferente de Nando Moura. Diferente de Nando Moura. Lula, não. Não voto. Muita decepção, muito tempo no poder. E se ele fosse bom, o Brasil era para ser o país das maravilhas. E não é. E se ele não foi antes, se ele não fez com o tempo que ele ficou lá, ou que o PT ficou lá, por que ele faria agora? Como ele faria agora? Eu estou falando de Pablo Marçal, estou falando de Lula, estou falando de Malafaia, beleza. Mas, para mim, o Nando Moura não passa de um palhaço. E imita essas imitações de merda dele, bota apelido nos outros. Não fez nada. Nada. De caramba. Que isso? Ele fez um curso. Que é o Mestres do Capitalismo. Onde ele não sabe nada. Ele contratou pessoas, vendeu a marca Nando Moura, para poder vender esse curso mestre do capitalismo. Do que ele está vivendo. Porque antes disso ele vivia com a mamãe. Aí ele vai falar de Pablo Marçal, que chega num culto. Eu não estou defendendo Pablo Marçal. Estou fazendo aqui uma comparação. Eu não estou dizendo que vou votar Pablo Marçal. Não estou dizendo quem eu vou votar. Só que projeto, eu vou ver. Eu vou ouvir. Beleza. Mas aí Nando Moura vai e critica Pablo Marçal, que chega de helicóptero num culto. Pousa ali num heliporto, perto. E acaba de chegar, lá onde ele vai, num estádio, eu acho. Onde tem milhares de pessoas. Acaba de chegar de carro. Aí Nando Moura critica isso. Mas cadê o mestre do capitalismo, tá aí? Então cadê? Bota o mestre do capitalismo. Esse é Nando Moura. Chegando no helicóptero, vinho lá, com uma roupa de palhaço. Querendo ser aquele que era da casa de chocolate. Mostra dois carros alugados. Um helicóptero alugado. Você tem a minha palavra. Para o vídeo. Então mostra dois carros alugados ali. Mostra um helicóptero alugado. E critica o cara que chega de helicóptero num estádio pra fazer um culto. Não sei se o cara é sincero ou não. Quem julga é Deus. E é ele com Deus. Mas isso é hipocrisia. Completamente hipocrisia. Nando Moura não sabe ensinar ninguém a vender bala no sinal. Nando Moura que foi um músico frustrado. Ele foi um músico frustrado. Nando Moura que veio a existir depois da internet. Sem a internet ainda estaria morando na casa da mamãe. Nando Moura que começou a existir fazendo treta com Felipe Neto. Nando Moura que se acha o dono da verdade. Nando Moura que tratou uma pessoa, uma mulher como carne. Que foi a tigresa VIP. Nando Moura só sabe falar mal das pessoas. E a verdade é que o Nando Moura está fazendo... Ele foi bem ensinado pelo Olavo de Carvalho. Não que eu tenha nada contra o Olavo. O Olavo era um bom professor. Mas o Nando Moura está fazendo o teatro das tesouras. Ele está falando ali mal do Bolsonaro. Fala do Lula. Agora mal do Pablo Marçal. Mas sempre vai ter um mais no meio do caminho. É mais entre o Lula, o Bolsonaro ou o Pablo Marçal. Eu voto numa bosta. É mentira, historinha, conversa fiada, teatro das tesouras. Porque ele continua sendo gamado pelo Bolsonaro. Continua. O amor dele pelo Bolsonaro continua. Não estou falando mal do Bolsonaro até porque eu não tenho nada contra ele. Até porque eu torci para que ele vencesse. Mas estou falando sim. Muita decepção com o Bolsonaro. Porque em três anos e meio de governo, ele não fez nada. Nada que se possa dizer caramba. Pode. Então ele era um deputado de baixo clero. E não conseguia aprovar nenhuma lei. E se tornou um presidente de baixo clero. E não consegue aprovar quase nada ou nada. Então como que nós fazemos? Não temos que ouvir outras propostas? Não estou falando de Lula, que eu já falei. Não vota o PT. É porque eles tiveram tempo suficiente para mostrar quem era. E eles mostraram muito bem quem era. E vocês sabem disso. Não só vocês, como a justiça, sabem disso. Mas por que eu não vou ouvir um Pablo Marçal? Por que eu não vou ouvir um outro candidato que possa vir a presidente? Por que eu tenho que ficar preso a Lula, entre aspas, não, ou a Bolsonaro? Não vou ficar preso a isso. A verdade é o seguinte. Numa firma onde tem sócios, se os sócios começarem a brigar, a tendência da firma é falir. Mas se a firma for rica, eles também podem abrir a sociedade. Se forem três sócios, eles abrem a sociedade, a firma é milionária, divide-se o dinheiro por três pessoas e ficam milionários. Não paga os funcionários, como é o que sempre acontece por aí. E vão para Paris, Nova York, um lugar maravilhoso, ou para sua mansão. E quem toma são os funcionários. Então é a mesma coisa. O Brasil tem três poderes. Que é o executivo, o legislativo e o judiciário. E vivem em guerra. Mas essa guerra afeta quem está lá embaixo. Que é o povo. O que adianta a motocicleta? O que adianta a passeata? O que adianta a passeata do eu autorizo quando nada é feito? Não adianta nada. Então os três poderes... O que eu acharia que deveria acontecer é que os três poderes centrais chegaram em um acordo. Chegaram em um acordo em prol do Brasil. Mas infelizmente, eles estão brigando em prol do poder. Assim como o Lula tem feito sua campanha completamente em prol do poder. E ele está falando as merdas que ele vai fazer se for eleito. E ainda tem gente dizendo que vai votar nele. Então às vezes dá vontade de falar que o povo tem é mesmo que se. Porque não aprenderam. É igual a política do bairro. Como eu fiz um vídeo antes, ele vai ser exposto. Não sei se vai ser hoje ou amanhã. Ou talvez não. Até que os políticos do bairro sentem para conversar. Sobre o bairro. Então, eles brigam lá em cima, mas o Bolsonaro recebe todo mês certinho tudo. Os políticos todos recebem todo mês certinho. Tem os seus apartamentos lá. Aqui é quem paga somos nós. O Bolsonaro está no palácio. E a gente, que é o povo, que é o eleitor, só está se ferrando. Então, como que um subproduto, subproduto de Felipe Neto, que cresceu canal, só fazendo tretinha, que vive de canal, só falando mal dos outros. Só falando mal dos outros. E começou a falar mal do Bolsonaro, provavelmente é para ganhar views, é para ganhar pessoas assistindo, porque ele não consegue fazer outra coisa a não ser falar mal dos outros. Como é que esse subproduto de Felipe Neto quer ser o dono da verdade? Acha que é o dono da verdade? Quando nem o curso foi ele que estava lá ensinando. Quando ele só vendeu a sua marca Nando Moura para um grupo de pessoas fazer o curso mestre do capitalismo. E ele aparecendo com aquela roupa ali, ridícula, uma cartola ridícula, com dois carros alugados, um helicóptero alugado, para poder fazer o seu curso. Então, vamos ouvir as propostas e vamos parar de ser minhos de qualquer um. Ou bolsominho, ou Nando Mínio, ou Felipe Neto Mínio. E vamos questionar. E vamos ver quem está com a razão. E vamos ver quem vai fazer o menos pior para o Brasil. Por quê? Diante da idade que eu tenho e do tempo que eu tenho de política, que eu assisto à política, que eu vivo vendo a política, é difícil acreditar em algum deles. Mas pode, eu acredito que vá, porque eu sou otimista, aparecer alguém que seja menos pior e faça algo de bom para o povo, de bom para o eleitor. Então, Nando Moura tem que calar a boca, ficar quietinho, não faz nada. A vida dele fica atrás de um computador, vendendo cursinho pela internet. E bolsominhos, bolsominhos não, e Nando Mínios, comprando cursinho. O que é que a gente fala? Tem bolsominhos. A gente sabe que tem Nando Mínios, Felipe Neto Mínios, fulano de tal Mínios, se tem vários Mínios. É complicado. Então, Nando Moura, retenha-se a tua incompetência de não saber fazer um curso, de não saber fazer uma palestra, e de só ter vendido o seu nome, Nando Moura, que é uma marca, para um grupo de pessoas fazerem o teu curso, e um montão de Nando Mínios, encher o teu bolso de dinheiro, para tu ficar sentado atrás de um computador, atrás de uma cadeira, sentado numa cadeira atrás de um computador, falando um montão de merda, e não fazendo nada de produtivo para o Brasil. E fim de papo.